Bom, agora nós vamos ouvir a entrevista coletiva que o técnico da seleção brasileira está dando lá na África do Sul. A expulsão do Felipe Melo, o quanto isso prejudicou a seleção brasileira, que o lance já havia ocorrido e ele foi lá e pisou no holandês, né, numa atitude desnecessária e que, não sei, na minha visão pelo menos prejudicou a seleção naquele momento, porque jogar com 10, né, um momento decisivo de uma Copa é complicado para qualquer seleção. É, se jogar com um jogador a menos numa Copa do Mundo, com jogadores de qualidade da outra parte, sempre dificulta mais, né, mas desde o início do jogo, em intervalo, a gente comentou que o juiz estava sendo bastante pressionado e algumas faltas que não eram ele estava marcando, inclusive eu tive que trocar o Michel, porque tinha levado um cartão amarelo aonde que nem falta foi, né, não é uma desculpa, mas acontece, a gente gostaria que isso não acontecesse, se fosse diferente. Mas só quem está lá dentro de campo é que pode ter uma noção melhor. Dunga, na cobertura da seleção a gente observou uma série de mudanças, mudanças de comportamento, de tratamento da comissão técnica com a imprensa, enfim. Ao momento em que a gente é eliminado de uma Copa do Mundo como agora, você chama a responsabilidade para você, como você chamou a responsabilidade de tudo que foi mudado no Brasil, nessa caminhada até aqui? Sem dúvida, sou o comandante da seleção brasileira. Espera aí, deixa a gente ouvir aqui. Todas as decisões que eu tomei foi em prol da seleção, da seleção, o que nós tínhamos que fazer, tinha que ter privacidade, tinha que treinar, e tudo que nós programamos foi feito, respeito ao trabalho da imprensa, 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 seleção, seleção.